Música No meio de quente eu te darei o céu Meu alujo com o amarelo Pra gente se casar Pra toda a igreja Se você quiser Se quiser viver meu bem Mas nem te compreender Por eles são meus salvos Você sabe como é Hoje após a pontinha foi Que é a pé Entrei ligar pra você O orelhão da minha rua Está escancariado Meu cartão tá vazelado Mas não sei o que eles quiseram Se quiser viver meu bem O orelhão da minha rua Música Com o coração Não ouvinte que eu te daria o céu O amor junto com o anel Pra gente ser casado No cartório, na igreja Se você quiser Se você quiser também, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo Você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Quem tem que ligar pra você O olhão da minha rua Está descangalhado O meu cartão tava zerado Mas se você quiser Se você quiser Mas se você quiser